Eu quero trazer, quero aqui fazer um agradecimento ao nobre vereador Niltinho, vereador Marquinhos, vereador Júlio e tantos outros que eu conversei, a questão da lei da UES. Eu entendo, senhor presidente, que um grande avanço foi essa questão de nós adiarmos novamente esse projeto e essa reunião para quinta-feira para que a gente possa discutir isso. Porque qual foi a minha intenção, e eu continuo nessa linha, vereador Niltinho, vereador Júlio, é buscar, nós temos que resgatar esse bom relacionamento com a Santa Casa. E eu vejo que a discussão desse projeto, nesse momento, vai nos ajudar se nós sabermos conduzir essa situação. Nós temos algumas divergências, nós precisamos parar, falava, conversava com o vereador Guto, nós temos que, às vezes, em algumas situações, parar com essas discussões que não está levando a lugar nenhum. Nós temos algumas discussões, a gente sabe, como nós, eu, vereador Júlio, vereador Marquinhos, somos do Conselho também da Santa Casa, nós sabemos lá no nosso grupo do Conselho, um documento assinado pelo presidente do Conselho, relatando algumas situações da falta de bom relacionamento entre a diretoria, a provedoria da Santa Casa com a Prefeitura. Para que isso? Eu vejo que todos nós perdemos. Então, eu quero aqui agradecer essa questão por ter adiado e nós buscarmos um entendimento onde... ...município, para a saúde do nosso município, para as pessoas que precisam. Eu acho que nós precisamos, nesse momento, senhor presidente, esse diálogo sozinho é difícil. Eu vejo que, às vezes, a Prefeitura fica se preocupando, tem que se preocupar. Mas vamos, eu já falei uma vez, vou falar inúmeras vezes quanto se fizer necessário. Eu conheço aquele pessoal da Santa Casa. Eu conheço. Tem algumas pessoas com dificuldade, todos nós temos as nossas dificuldades, mas são pessoas voluntárias, pessoas que abrem mão do seu tempo, se dirigam ao trabalho. Então, eu fico triste, Júlio, quando eu vejo o tratamento que querem passar essas pessoas. Não dá, vereador Zé Luiz, para a gente concordar com esse tipo de coisa. Eu acho que são pessoas que... A nossa Santa Casa é centenária, sempre existiu pessoas voluntárias fazendo o trabalho. Precisamos fazer algumas adequações, precisamos modernizar? Sim, nós precisamos fazer adequações. Mas nós não podemos, de maneira nenhuma, achar que as pessoas são ruins, que não sabem o que estão fazendo, que não cuidam direito. Então, eu fico, assim, contente de ver essa discussão. Eu não pude participar dessa reunião hoje, porque até não tinha, assim, uma questão confirmada. Eu falei que eu só ia em reunião com o Executivo, que foi o que acertou, com os diretores para a gente conversar. E aí, eu estou sabendo que já está se alinhando uma reunião. Então, eu, para mim, o que é tratado não é caro. Quando você trata, você tem que cumprir. Então, esse é o meu ponto de vista para a gente poder acertar. Então, eu espero que, na quinta-feira, se Deus quiser, a gente possa construir um entendimento que seja bom para todos, para todos. Para Santa Casa, eu concedo uma parte ao nobre vereador Niltinho, Sr. Presidente. Obrigado pela parte, vereador Teovino. Na verdade, V. Exª não precisa nos agradecer. Nós é que temos que agradecer a experiência que V. Exª nos passa no dia a dia, principalmente em relação à Santa Casa. Uma vez, eu disse aqui, ainda como presidente dessa Casa, que eu considerava muito em ouvi-lo e ouvir também o virador Júlio Mariano. Duas pessoas que se dedicaram muito àquela instituição. Então, tem conhecimento para nos passar, para nos presentear com fatos que ali acontecem, que, às vezes, por nós passam e não são vistos. Então, hoje, teve uma reunião com o prefeito, estava com o Júlio, mais alguns vereadores, e comentamos isso. E foi aceito de pronto pelo prefeito. Porque ele falou, puxa vida, não tinha tanto conhecimento dessa não-relação com esses voluntários. Então, nós que agradecemos, V. Exª, por estar nos alimentando e podendo trazer para cá um projeto melhor para ser votado. Obrigado. Então, é nesse sentido, Sr. Presidente, que a gente agradece, agradece a colaboração de todos. E, se Deus quiser, na quinta-feira, a gente acabe conseguindo construir algo melhor para Santa Catarina. Então, essa é a questão.